Música Eu tenho que parar de comer desse jeito, humm Eu tô parecendo uma porca de tão gostoso, credo Aí Vômica! Sua gol da petlalha! Vou te comer Espela Vômica! Na cala não! Foda-se! Nunca ir no cinema comigo? Comer alguma coisa depois? Ai velho, o que você quer comigo? Porra, que desgraça velho! Oh, só arrombadinho! Que saco mano, sai daqui velho! Não, 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 não! Porra, que desgraça velho! Sai de mim! Você é algum tipo de retardado? Por que você não toma um banho, seu filho da puta? Sério! Isso não tem graça, cara! É como se alguém tivesse gado dentro do meu nariz! Eu tô com vontade de enfiar minha cara dentro do cu de... Cara, ela tem razão! Boa noite, moça gostosa, dona deste monumental par de coxas! Por favor, sempre que você tiver essa libido, esse tesão que percebi hoje a ponto de pegar no meu pau, enquanto eu dirijo, pegue a vontade, pegue, esfregue, se possível chupe um pouquinho! Apenas me beija! Me beija com essa boca dentuça e gostosa! Gostosa? O cara vomitou, mano! Brinco! Siga-se, como eu falei, cara! Vai economizar energia e desliga o freezer! Para equilibrar as contas, para não ficar no vermelho, é o que acontece? Eu deixo a noite ligado, ele passa... Cara a boca! Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cara a sua... À noite, 12 horas ligado, 12 horas desligado. Tá brincando comigo? Não, tô brincando... Cara a boca! Eu tô falando sério. Não, não é pegadinha, não é sério. É, você paga pra fazer isso comigo? Não, eu não sou paga pra fazer isso, eu tô falando a verdade. Mas você não tem vergonha? Não, eu não tenho vergonha. Cara a boca! Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cara a boca! Gostosa? Vejam minha peça! Gogo! Ai! 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 I'amon! Ai! 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 Ah! Está surpreso porque seus amigos inúteis morreram? Tinha também um anãozinho que voou em mil pedaços. Devia ter visto! Você não precisa ficar triste. Logo fará companhia a eles. Ah, é muito rápido. Ah, não. Papai! Não! Não, não! Deixe o cu! O cu se encarregue disso. Mas o meu pai! Papai! É a primeira vez que eu vejo o cu! Vedita, ajude-me, por favor. Como é que é? Me perdoe. Como é que é?